Música É tão bom estar reunidos, né, quando a gente tá falando de Deus, né, quando Deus nos prepara, né, como a Elisandra disse aos nossos filhos, né, como lá, Salomão já era tão sábio, né, que já havia tanto futuro que falava pra gente ensinar as crianças no caminho do Senhor, porque jamais eles seriam desviados do caminho do Senhor. Então que nós devemos sempre estar, né, junto com Deus, né, sempre orando, em oração, sempre lendo a palavra, né. Eu aprendi uma coisa que, quando os irmãos faziam reunião na minha casa, quando a gente tava afestado, que nós temos que ter um momento com a família, orando, lendo a palavra, né, porque é muito difícil hoje, né, que esse negócio era da internet, né, que até a gente tava conversando aqui, que hoje atrapalha muito as nossas vidas, né, tá com o WhatsApp, o Facebook, né, e muitas vezes eu me pegava acordando já, e tchum, né, já tava no WhatsApp, no Facebook, aí esse dia foi um pastor na igreja e falou que a gente primeiramente tem que buscar a Deus logo cedo, logo de manhãzinha, né, ler a palavra, meditar na palavra, pra que depois a gente pudesse entrar no Facebook, no WhatsApp, depois postar o que a gente queria, ver o que a gente queria, né, então eu comecei a fazer isso, e eu comecei a ver que o meu dia começou a render mais, né, as minhas orações começaram a render mais, né, e nós voltamos a fazer um mini culto no lar todos os dias, nós começamos de Gênesis, né, vamos até o final da Bíblia, cada dia a gente lê dois, três capítulos, né, e as crianças estão acompanhando, por quê? Porque nós devemos ensinar aquilo que nós aprendemos, devemos colocar na mão dos senhores nossos filhos, porque não adianta nada a gente tá buscando e não ensinando, né, não adianta você chegar e falar assim, olha, não faz isso que é pecado, pecado por quê? Por que que é pecado? Então, se você começar a acompanhar na Bíblia, começar pelas leis, depois vir a graça, mostrar pra eles, né, as leis e a graça de Jesus Cristo, eles vão entender, né, que não é que é pecado, que Jesus Cristo se magoa, a gente fere a palavra, a gente fere aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Deus deixou pra nós, Então, nós devemos sempre ensinar nossas crianças, sempre ensinar eles naquele caminho, né, no caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo, mostrar que Ele é o amor, Ele é a verdade, a luz, é o que nos guia todos os dias, amém? Amém. Então, deixo para os irmãos essa palavra. Amém. Amém. Amém.